A CIDADE NO BRASIL Sem rumo e sem destino Olha bem para ti Já viste as marcas em ti Eu já, já senti essa dor Mas não quero ver-te assim, não Sabe o que contaste tu E és o único E essa dor vai passar Desilusões são meras lições Não são para esquecer Servem para crescer Reencontra o teu caminho Te leva a um bom destino Tu sabes bem qual é Já viste as marcas em ti Eu já, já senti essa dor Mas não quero ver-te assim, não Sabes o que contaste tu E és o único E essa dor vai passar Já viste as marcas em ti O tempo, o tempo passou Não olhaste para ti, não Sabes o que contaste tu Acredita em ti Hoje não é o fim Já viste as marcas em ti Já viste as marcas em ti Eu já, já senti essa dor Mas não quero ver-te assim, não Sabes o que contaste tu E és o único E essa dor vai passar Eu já, já senti essa dor 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 Eu já senti essa dor Eu já senti essa dor Amém.